Olá meus amigos, tudo bem com vocês? Sejam novamente bem-vindos ao canal, que bom estarmos juntos todos os dias. Quem não me conhece, eu me chamo Aniele, sou especialista em crédito consignado. Se você é novo por aqui, é claro que eu vou te convidar a se inscrever no canal, se inscreva. Todos os dias eu trago conteúdos importantes a todos vocês, ninguém fica de fora. Aqui neste canal eu tenho certeza que você ficará muito bem informado, tá bom? E também vou pedir aquele favorzão, hein gente? Não se esqueça, entrou no vídeo? Já solta um joinha para que você possa fortalecer o canal e dar aquela força para o meu trabalho, tá bom? Pessoal, neste vídeo eu vou falar com vocês sobre os pagamentos liberados, mas calma, não é o pagamento do mês que eu estou falando com vocês, tá? Eu vou explicar para vocês exatamente que pagamentos são esses que começou no dia de hoje, tá? Então fica comigo, não saia do vídeo, assista o vídeo até o final para você não perder a informação, para você de fato entender tudo o que está acontecendo. Eu sei que dos últimos dias para cá, da semana passada para essa, muitas coisas aconteceram, não é verdade? Muita coisa nova e graças a Deus coisas positivas. Nós só devemos agradecer que as coisas boas estão acontecendo. Eu sempre falo isso para vocês, pessoal. Desistir não faz parte do nosso vocabulário. E mais uma vez eu reforço essa frase com vocês. Desistir não faz parte do nosso vocabulário. Nós temos que continuar lutando, buscando para que realmente as coisas possam acontecer, tá? Agora vamos à matéria, vamos ao assunto, não é verdade? Que de fato a Aniele quer falar com vocês, tá? Atenção, aposentado, pensionista, pessoal do BPC Loas, tá? Sei que passaram aí um final de semana muitos, não estou dizendo todos, mas muitos de certa forma preocupados, né? Por que preocupados? Cadê o pagamento? Onde está o pagamento do meu empréstimo consignado? Pois bem, começamos o dia de hoje com dinheiro na conta, tá? Muitas propostas que foram aprovadas no final de semana foram pagas no dia de hoje pelos bancos, tá? Lembra que eu até trouxe no final de semana vídeo para vocês explicando que quando aprova no final de semana, o banco paga no próximo dia útil, certo? Pois bem, foi exatamente isso que aconteceu. No dia de hoje, os bancos efetuaram os pagamentos das propostas que estavam aprovadas no final de semana. Significa que foram todas as propostas ou todos os clientes que solicitaram o empréstimo, todos já receberam? Não, né pessoal, não são todos, porque os bancos estão sobrecarregados, da mesma forma que o INSS está sobrecarregado para aprovar as propostas, os bancos também estão sobrecarregados para pagar essas propostas, tá? O sistema muitas vezes não dá conta, mas na medida do possível está ocorrendo todos os pagamentos, claro, que talvez não na mesma agilidade que nós gostaríamos, ou seja, averbou, pagou. Mas, dentro de no máximo 24 horas aí, uma média de 24 horas, os bancos estão efetuando os pagamentos, tá? Então, por isso, eu quis trazer esse vídeo para vocês, para que vocês pudessem entender como que funciona, né? Quando nós estamos nesses momentos de alto fluxo, de muitas propostas, tá? Então, averba e se averbar no final de semana, não tem pagamento no final de semana. Então, hoje, segunda-feira, o banco já começou os pagamentos da proposta. Coloca aqui nos comentários, você recebeu no dia de hoje? Você tinha proposta de empréstimo consignado, que averbou no final de semana? Coloca aqui nos comentários que eu quero saber. Você recebeu no dia de hoje? Sim ou não? Tem muita gente que recebeu. Aqui comigo, muitas pessoas receberam no dia de hoje. E acredito que muitas outras também, que fizeram com outros correspondentes, né? Também receberam no dia de hoje. Afinal de contas, os bancos estão a todo vapor para realmente pagar essas propostas. A intenção do banco não é ficar com a proposta parada. E sim, pagar para que realmente aquela proposta possa, de fato, finalizar. Essa é a intenção do banco, jamais ficar sem pagar a proposta do cliente, tá certo? Entenderam, pessoal? Ficaram mais tranquilos agora? Coloca nos comentários quem teve proposta averbada no final de semana, tá bom? Que eu quero saber, eu quero ver quem é você que teve, ficou preocupado. Mas eu tenho certeza que no dia de hoje, deve ter recebido sim, se Deus quiser, tá bom? Agora, eu peço para você compartilhar esse vídeo. Leve a informação ao maior número de pessoas possível, tá bom? Fiquem com Deus e até o próximo vídeo. Tchau, tchau!